Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 106, segunda-feira, 13 de fevereiro, Socorro se esconde na varanda. Conrado confessa para Isadora que nunca gostou dela, e Cida escuta. Cida percebe o interesse entre Valda e Olavo. Neide defende Penha para Ligia. Socorro entrega o Pendrive para Chayenne. Brunessa se insinua para Humberto. Ligia e Penha fazem as pazes. Gracinha chora com saudades de Matias e Ariella fica preocupada. Cida decide dar uma chance para Conrado. Voleide exige que Maslova pague o que deve. Socorro devolve o Pendrive de Clayton, sem ser vista. Chayenne manda Laércio divulgar o vídeo das empreguetes durante a coletiva das cantoras. No capítulo 107, terça-feira, 14 de fevereiro, Tom acaba com a coletiva e culpa a Clayton pelo vazamento do vídeo das empreguetes. Chayenne tenta se promover com um escândalo. Ligia se incomoda em deixar a filha viajar com Alejandro. Clayton deixa de ser o produtor das empreguetes e Eloy publica a notícia em seu blog. Chayenne pensa em sabotar a viagem de Penha e Cida. Tom reclama da falta de profissionalismo das empreguetes. Chayenne obriga Laércio a alterar o destino da viagem de Penha e Cida. Socorro distrai Tom durante a confirmação do voo de Penha e Cida. Penha avisa Tom que ela e Cida estão muito longe do local do show. No capítulo 108, quarta-feira, 15 de fevereiro, Tom é obrigado a pedir para Chayenne prolongar sua apresentação. Sarmento e Sônia trocam ironias. Elano conta para Stella que estava envolvido com outra pessoa. Penha e Cida não conseguem chegar para o show e Rosário entra sozinha no palco. Sandro fala para Russo que seus serviços fazem sucesso no condomínio Casa Grande. Chayenne comemora vitórias sobre as empreguetes. Rosário termina o show arrasada e lembra da promessa que ela, Penha e Cida fizeram. Sarmento dá um presente para Cida. Socorro volta a morar com Chayenne. Gilson chega à casa de Ligia e Samuel fica eufórico. Mas Lová pega peças valiosas da casa de outro. Rosário decide deixar as empreguetes. No capítulo 109, quinta-feira, 16 de fevereiro, Rosário, Penha e Cida não conseguem se entender. Socorro conta para Chayenne que as empreguetes se separaram. A notícia do rompimento do grupo se espalha rapidamente. Gentil marca uma entrevista com as empreguetes para falar da separação. Elano, Stella e Clayton promovem uma campanha para impedir que o grupo se separe. Conrado tenta disfarçar a decepção ao saber que Cida não será mais uma celebridade. Gilson tenta ajudar Samuel em relação ao vestibular. Dinha pergunta se Inácio vai reatar com Rosário com o fim das empreguetes. Cida e Conrado esbarram com Stella e Elano. Gilson pede para conversar com Ligia sobre Samuel. Penha e Cida chegam à casa de Rosário e são hostis umas com as outras. Cleiton e Elano divulgam a campanha durante a entrevista com Gentil. No capítulo 110, sexta-feira, 17 de fevereiro, Cida e Rosário se comovem com a atitude de Cleiton e Elano. Gentil percebe o clima hostil entre as empreguetes e encerra a entrevista. Chayenne vibra com o desentendimento das rivais. Cida sente ciúme de Elano com Stella. Ligia deixa Manuela viajar com Alejandro. Ligia se incomoda com a intromissão de Gilson e na educação de Samuel. Otto pensa em Penha. Ligia fica dividida entre Alejandro e Gilson. Cida, Rosário e Penha sofrem. Socorro pede para Chayenne cumprir sua promessa de deixá-la se apresentar com ela. Otto sente falta de alguns objetos em casa e Ivone fica intrigada. Socorro consegue ser demitida por Rosário. Mas Lová tenta vender os pertences de Otto. Branca e Sônia disputam os serviços de Sandro. Tom avisa que conseguiu uma turnê para Rosário cantar com Fabián. Gilson e Penha se desentendem. Fonte, cheias de charme. Novela da Rede Globo. Resuma dos próximos capítulos. Novela da Rede Globo. 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 Novela da Rede Globo.